Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros aqui do Psicologia Nova e vocês estão diante de um curso gratuito, claro que nós realizamos, sobre Psicopatologia Psicanalítica, um curso com duas horinhas só, um curso básico, bem tranquilo e bastante organizado, pensando em resolver questões de concurso. Então, claro, vou dar alguns avisos depois, mas você tem que botar na sua cabeça que eu somente vou trabalhar com você, a Psicopatologia Psicanalítica para concursos, que é muito diferente da Psicopatologia da vida real ou da que você deve ter aprendido na faculdade. Máximo respeito ao seu trabalho e a tudo que você já desenvolveu até aqui e eu quero que tenha respeito também com o nosso trabalho. A Psicopatologia para concursos é diferente da Psicopatologia tradicional. Material na mão, espero que você esteja com o nosso e-book impresso, eu vou querer que você faça uma série de anotações, tem coisa que tem no e-book que não tem os nossos vídeos aqui e esses vídeos vão para o YouTube também e tem coisa que nós vamos trabalhar nos vídeos que não vão estar no e-book. Então, por isso, é importante que você entre no nosso site. Se você não baixou o e-book ainda, está aqui embaixo na descrição o endereço para você ter acesso a esse e-book, claro, para que você possa ter uma experiência melhor. Lembrando, é Psicopatologia Psicanalítica básica para concursos. Maravilha? Então, vamos lá. Primeiro, alguns avisos antes de nós começarmos são avisos necessários, você deve pensar que é besteira, mas não é. Recomendações antes de prosseguir, isso vale para todo mundo. Primeira recomendação, o foco aqui é trabalhar a matéria para concursos de psicologia. Eu não tenho afeto por qualquer abordagem e não abordo a vida real. Então, tem uma coisa que eu sempre falo que é a vida do concurseiro, a vida de concurso, ela é muito séria para você inventar de misturar a vida real, ok? Eu digo isso porque muita gente sabe mais de psicanálise do que eu, mas no campo dos concursos eu acho que eu tenho alguma coisinha para ensinar. Na verdade, segundo ponto dessas recomendações, a psicanálise é plural e isso significa que você pode ter opiniões e conhecimentos diferentes da matéria que irei trabalhar e isso não me torna o seu inimigo. Terceiro item, assim como em um supermercado, pegue aquilo que for útil, se alguma informação aqui não apresentar qualquer utilidade para você, passe adiante. É simples assim, até porque, gente, vamos manter a qualidade sempre, a qualidade do Psicologia Nova, até porque muita gente vai nos conhecer a partir desse vídeo aqui e é um curso gratuito. É um curso feito com todo carinho, refeito várias vezes. É muito difícil estudar psicanálise para concurso, é, e eu vou trabalhar com vocês com uma abordagem que eu já desenvolvi há mais ou menos uns 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com um concurso na área da Psicologia, que é estudar por camadas, principalmente no campo da Psicopatologia. Se você não estuda por camadas, você tem a falsa impressão que você domina tudo. Então, você estuda perversão uma vez, depois outra, outra, outra. Daqui a pouco, na quinta ou sexta vez, ah, eu estou começando a entender. Não, não é pelo fato de ser difícil, vocês vão perceber isso, eu consegui sistematizar muita coisa aqui de forma bem fácil, mas porque é complexo. Então, às vezes, quando você perde o fio da meada de um tipo de raciocínio, você acaba se atrasando bastante. Quarto ponto, a psicanálise será trabalhada como uma filosofia histórica, nada além disso. Então, nós não vamos ter babação de ovo, passar pano ou críticas desmedidas com relação à psicanálise. É uma filosofia que busca ser aplicada, claro, e tem uma evolução histórica. Entender essa evolução histórica é fundamental, essas dimensões. E isso nos leva para o nosso primeiro slide oficial da nossa apresentação. Nós temos três tipos de psicopatologia psicanalítica para concursos de psicologia. A bem, na verdade, a que mais cai é essa segunda daqui, a psicopatologia freudiana revista por Lacan. É uma psicopatologia boa? Eu não sei se é boa ou se é ruim, mas que ela está bem simplificada, sim. É uma psicopatologia mais tranquila, digamos assim. Uma psicopatologia simplificada, não, mas mais coerente. Por quê? Porque se você for ler as obras de Freud, e eu não falo só dos livros, mas dos artigos antes das suas obras em si, e parar para prestar atenção, você vai perceber que há uma mudança muito grande dos conceitos ao longo do tempo. Então, a perversão entra depois. Ele começa trabalhando lá em 1894 com a parte de neurose, por exemplo, sempre fundamentado na questão da sexualidade. Aliás, isso ele nunca abandonou e os conceitos foram evoluindo. Vocês vão ver daqui a pouco comigo a evolução do pensamento da psicopatologia psicanalítica, suposta psicopatologia psicanalítica freudiana a partir de Laplanche. E então os itens vão aparecendo, surgindo, sendo redimensionados. E aqui não vai ser diferente. Por que eu alerto que nós temos três tipos de psicopatologia? Nós vamos ter algumas bancas que vão trabalhar com os três, algumas bancas vão trabalhar com os três tipos de psicopatologia. A ortodoxa freudiana, então, olha, em 1924, qual foi o conceito que ele começou a trabalhar? Cara, isso tem a ver com o entendimento da timeline da história freudiana. Como o curso aqui é básico, nós não vamos adentrar tanto nisso. Tem curso mais avançado na Psicologia Nova, só de psicanálise onde isso é tratado. Perfeito? É raro isso acontecer, mas acontece com uma certa frequência. Brincadeiras à parte, é a freudiana lacaniana que nós vamos dar uma ênfase maior. É aquela visão tripartite. Então, nós vamos ter neurose, psicose e perversão. Combinado? Seguindo aqui, nós vamos ter uma psicopatologia lacaniana, a clínica borromeana. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que Lacan fez? Ele reviu Freud, ele reestruturou o pensamento freudiano, não no sentido de mudar, mas de tornar compreensível. E aí, a partir disso, ele propôs uma outra abordagem, uma outra visão, que segundo ele, segundo seus seguidores, os mais ortodoxos em especial, é uma psicopatologia mais avançada, mais evoluída. Falaremos brevemente nesse nosso curso básico sobre isso. Perfeito? Lembrando, a ênfase vai estar aqui. Professor, eu quero já falar de neurose, psicose e perversão, o senhor está enrolando. Não, eu estou contextualizando para que na sua cabeça a informação chegue e se estruture da forma adequada. Ok? Seguindo, então, vamos seguir pela psicopatologia freudiana, revista por Lacan. E antes de nós entrarmos nisso tudo, é preciso entender o mundo que cercava Freud naquela época. Nós tivemos uma série de outros autores que trabalhavam conceitos. Freud, um grande sistematizador, excelente escritor, recebeu o prêmio Goethe. E se ele não fosse um excelente escritor, provavelmente a psicanálise não seria tudo isso que nós conhecemos hoje em dia. Ainda bem que é. E, enfim, ele não inventou tudo que você está acostumado a estudar. Ele não foi tão genial assim. Foi um pouquinho, mas não tanto. Por exemplo, o conceito de neurose já existia e ele foi cunhado por William Cullen. Ele cunhou esse termo, porém, a sua ênfase era orgânica. E um ponto que você já tem que guardar aqui é, Freud, apesar da sua base psiquiátrica, ele não atribui a questões orgânicas a estruturação das estruturas psicanalíticas. Quando eu falo em estrutura psicanalítica, eu falo neurose, psicose e perversão. Combinado até aqui? A ideia por trás de tudo isso é, eu tenho um processo de desenvolvimento que vai mediar a forma de vivência da sexualidade humana, em especial em um momento do desenvolvimento lá do complexo de édipo. Da forma como nós vamos vivenciar esse complexo de édipo, e aí eu não estou falando em nada, absolutamente nada orgânico, eu vou ter um destrinchamento disso para neurose, psicose ou perversão. Ah, Alisson, mas aí a Banca CESP já falou em um quarto estado da matéria, um estado ígido. Pois é, até hoje eu procuro na literatura se Freud falou isso e de fato eu não encontro. São posicionamentos da banca e ao longo do tempo eu vou passar alguns posicionamentos para vocês. Primeira informação, então, William Cullen, que foi o cara que trabalhou, sei lá, 150 anos antes o conceito de neurose, só que para ele era orgânico, para Freud é psíquico, digamos assim. Antes de Freud nós tínhamos psicoterapias que utilizavam da sugestão para o seu tratamento. Ninguém sabia nem mais ou menos como é que isso funcionava, mas era um caminho que estava sendo utilizado. Então, tivemos o mesmerismo, por exemplo, falando da atração universal aí entre corpos e tal. Ou seja, aquela galera viu um ímã atraindo o outro, achou que fosse uma coisa interessante, associou, transformou na metáfora e pegou essa filosofia e tentou aplicar na vida real. E a psicanálise faz isso, a psicologia também faz isso em diversas situações. Se está certo ou está errado, cabe a você ter a sua opinião, que pode mudar também, não tem problema nenhum. Tivemos uma grande influência do Jean-Martin Charcot, que vai influenciar, claro, o trabalho freudiano ao longo do tempo. Eu estou fazendo breves colocações aqui só para você entender mais ou menos esse contexto dos antecessores freudianos. Ele não abriu uma bacia de água e previu a psicanálise, isso não aconteceu. Mas ele sustentou muita coisa pesada para a época, principalmente no que tange a parte da sexualidade. Joseph Breuer, depende de como você quer falar, chama de qualquer jeito, contanto que chame o nome dele, vai trabalhar com alguns casos importantes também. E, na minha modesta opinião, é um dos maiores influenciadores do trabalho freudiano, no sentido de mostrar como é que se faz um estudo de caso, como é que se analisa esse tipo de situação. E aí, muitos detratores de Freud, claro, dizem, ah, mas ele atendeu poucos casos, alguns casos foram de forma indireta. É verdade, mas ele não atendeu poucos casos não, viu? Ele tem casos famosos, mas não quer dizer que ele tenha atendido só esses casos famosos não. Cuidado! Seguindo aqui com a nossa apresentação, nós temos, de fato, o início da psicanálise. E aí, claro, o termo psicanálise foi criado por Freud e aparece pela primeira vez no artigo chamado Novas Observações sobre as Neuropsicose de Defesa, já em 1896. E buscava nomear um novo método terapêutico para tratar as neuroses. Então, antes da interpretação dos sonhos, vocês percebem que Freud já tinha uma forte base no sentido de entender a neurose. Ele já percebia aquilo que se chamou, 100 anos depois, de dissonância, 100 anos, não, mas 80 anos depois, de dissonância cognitiva. Só que a forma de explicação dele foi para um outro lado, e não para o lado mais cognitivo. O primeiro caso de Freud, na verdade, foi de Breuer, Anna, ou a Berta Papaheim. Desculpe se eu estou lendo errado, mas eu estou lendo do jeito que eu consigo, e fique bem claro aqui. E aí, nós entramos num capítulo fundamental. Nós vamos pular 99% da psicanálise para entrar, de fato, na psicopatologia psicanalítica, claro, de orientação lacaniana, mas não falando de Lacan, dos conceitos lacanianos, e sim dessa simplificação, que ainda bem que ele fez, porque é a simplificação que cai em concurso. Mas o que são essas estruturas psicanalíticas? Antes de nós prosseguirmos, vocês têm que entender isso. Olha só, nós vamos entender as estruturas psicanalíticas como sendo estruturas da personalidade. São estruturas de... da personalidade, não, desculpe, eu leio errado. De personalidade, formadas com o complexo de édipo, e que determinam a psicopatologia da vida cotidiana. Ou seja, para ser uma estrutura, é preciso ser uma forma de personalidade, ser estruturada através do complexo de édipo e definir as psicopatologias. Ora, então, eu tenho a única condição de escolha na vida, não uma escolha consciente, de ser neurótico, psicótico ou perverso. Se eu sou neurótico, eu vou ter uma série de patologias lá dentro que eu vou ter, e eu vou escolher a menos grave, que seria a neurose de caráter. Se você não sabe o que é uma neurose de caráter, você deve continuar aqui com o nosso curso até o final. Aproveita, pega a pipoca e aproveita, ok? Se eu tenho um outro tipo de psicopatologia, se eu tenho uma psicopatologia, sei lá, se eu sou perverso, eu vou ter algumas psicopatologias clássicas. Eu não vou me confundir ou vou me misturar com as outras condições. Tranquilo até aqui? Seguindo com a nossa apresentação. E aqui, dois pontos importantes. Primeiro, muitos autores consideram que existe uma psicopatologia freudiana, mas que não está manifesta em sobra, ela está latente, piada, infame do professor. Para entendermos, então, essa psicopatologia freudiana, devemos beber diretamente de autores iniciados nessa área que se dedicaram a clarificar, interpretar e até corrigir conceitos psicopatológicos para o público menos afortunado, como nós. Mas, refiro-me a autores como Fedda, Lacoste, Lacan, etc, etc, claro, que seriam mais interessantes numa visão um pouco mais aprofundada. Lado direito, agora. Apesar dessa definição ter mudado muito no decorrer da obra freudiana, podemos dizer que desde mais ou menos 1989, o artigo A Sexualidade na Etiologia das Neuroses, Freud atribuiu a fonte da neurose como sendo os fatores emergentes da vida sexual. Então, do início até o fim da sua obra, isso está presente. Ou seja, desde muito cedo em sua obra, Freud atribuiu a vida sexual à causa das neuroses. Anos depois, ele irá apontar a mesma fonte para a psicose e a perversão. Muito importante, então, como essa vida sexual é mediada para gerar as estruturas psíquicas, ela é mediada no complexo de édipo. Dependendo de como você vivenciar isso, vamos ter um lado ou outro. E aqui, não está no seu e-book, mas eu quero que você anote uma diferenciação entre a psicopatologia psicanalítica e o DSM e a CID. Estamos falando da CID 11 e do DSM 5. Professor, mas são bem diferentes. Eu sei que são bem diferentes, mas como nós estamos trabalhando no campo de concurso público, você já tem que ter claro que conceitos diferenciam um do outro. Então, na visão freudiana, nós vamos ter uma psicopatologia, uma psicopatologia dimensional. Vamos ter uma psicopatologia, ao mesmo tempo, dinâmica, certo? E dinâmica e ideográfica. Esses três conceitos caracterizam a psicopatologia psicanalítica. Do outro lado, o DSM e a CID 11 vão ter uma psicopatologia categorial, uma psicopatologia descritiva e nosológica. Ok? Opa, pronto. Nosológica. Esses três conceitos são importantes. Eu recomendo que você pause o vídeo, dê uma pesquisada, no Google tem, na internet tem, em tudo quanto é lugar você vai encontrar. Qual que é a diferença entre uma psicopatologia categorial para uma dimensional, uma descritiva para uma dinâmica, uma nozológica para uma ideográfica? São conceitos que têm que estar na ponta da língua. Ora, de um modo geral, essa visão freudiana é mais individual, ela trabalha menos com classificação, trabalha um pouquinho, ainda mais na visão estrutural freudiana. Ok? Vamos ver isso no próximo slide. Então, a base toda aqui é, eu vou privilegiar mais o sujeito, mais o indivíduo, a forma como ele vivencia. E é por isso que você tem tantos psicanalistas, às vezes, analisando a mesma situação, tendo opiniões divergentes. Para a própria psicanálise, não tem problema nenhum com relação a isso. Para a ciência, bom, isso já é outro assunto. Do outro lado, nós vamos ter o DSM e a CID, com uma ênfase muito forte, uma preocupação muito forte em classificar. Então, o sujeito tem isso, tem aquilo, tem essa frequência daqui, tanto de prazo, ganhou o rótulo, esse daqui é o seu diagnóstico. A psicanálise vai dar uma maneirada nesse sentido, que foi necessário historicamente, durante muito tempo, para quebrar o modelo médico tradicional. Perfeito? Vamos lá. A diferença entre as duas clínicas lacanianas, o próprio Lacan, essa classificação Lacan, certo? A clínica estrutural é a clínica do próprio Freud, e essa clínica borromeana vem da própria classificação que o Lacan vai dar com relação à sua visão. Então, alguns críticos, e eu acabo concordando um pouco com isso, vão dizer o seguinte, Lacan era um cara tão, sei lá, talvez, não sei, espero não estar ofendendo absolutamente ninguém, hoje em dia o professor tem que pedir desculpas 20 vezes antes de dar uma opinião, de uma interpretação, e é uma mera opinião, você não precisa concordar. Mas talvez Lacan tenha ficado tão, sei lá, ressentido por não ter conseguido produzir uma coisa tão maravilhosa, tão gigantesca e complexa quanto a psicanálise, o que ele fez? Reformulou, reformulou ou não, reinterpretou a visão freudiana para que pudesse depois realizar a crítica. Nesse sentido, eu concordo com isso, Lacan vai trabalhar com a clínica borromeana como uma crítica à visão estrutural. Neurose, psicose, perversão, clínica estrutural, neurose, psicose, perversão, que é o que cai em concurso. Clínica borromeana, cara, vamos entender que temos sintomas e tal, eles funcionam, mas esse processo classificatório é um pouquinho mais complexo do que isso, enfim, já entra no aspecto lacaniano, ortodoxo em si. Então, o que você tem que guardar daqui? Clínica estrutural, neurose, psicose, e perversão. Clínica borromeana, vou colocar o ponto de interrogação, simbolizando que, cara, é um negócio muito mais complexo, muito mais amplo, no sentido de que você não trabalha com essas estruturas trabalhadas na própria clínica estrutural. Eu estou trabalhando com alguns esboços aqui, algumas informações gerais. Então, vamos falar daqui a pouco sobre o complexo de édipo, vamos falar daqui a pouco sobre a foraclusão do nome do pai, são conceitos rasos que, sei lá, são insuficientes? Eu acho que não. Você viu no seu e-book, você tem lá 50 questões que você vai poder resolver aqui, 50 questões dos mais variados anos, e que representam uma amostra quantitativa muito importante das questões que nós temos na área. E com isso daqui, você já consegue resolver muita questão. Acredite, eu não quero que você, como estamos no campo de concurso, e isso lembra uma live que eu fiz recentemente com um dos alunos nossos, aprovados, eu não quero que você tenha uma visão muito ampla da psicanálise. O que cai em concurso, deixa eu até mudar a câmera para explicar isso, o que cai em concurso está aqui, estatisticamente falando, está dentro desse círculo. Você pode, claro, ampliar esse círculo e estudar um pouco mais. Cara, eu tenho que fazer uma especialização, um doutorado e mestrado em Lacan. Não, isso aí já seria um círculo bem maior. Então, quando você perde esse foco, aquela pessoa que é mais humilde, digamos assim, e eu usei propositadamente essa palavra, ela tende a passar na sua frente. Por quê? Porque ela respeitou o que eu falei lá no início. O concurso público traz uma psicanálise diferente da vida real. Ah, estou inseguro, eu tenho que aprender sobre o riso, eu tenho que aprender sobre o simbólico, as fases do simbólico. É o que cai na sua prova? Não é o que cai na sua prova. Então, foco aqui. Vamos lá. Seguindo com a nossa apresentação, nós vamos falar sobre o complexo de Édipo e os três tempos. O que seriam esses três tempos? Seriam etapas bem definidas, é uma visão lacanena sobre o complexo de Édipo, mas que vai servir para determinar. Será que o sujeito vai ser neurótico, psicótico, perverso? Vamos dar uma olhada aqui. Complexo de Édipo e os três tempos. No primeiro momento, isso aqui eu não fiz, viu? Vocês vão ver daqui a pouco, está no e-book de vocês, tem a referência bibliográfica. Não fui eu que criei esse texto, que fique bem claro. No primeiro momento, num primeiro momento, a criança ainda mantém com a mãe uma relação de indistinção. Então, há uma indiferenciação, reforçada pelos cuidados que recebe e pela satisfação de suas necessidades. Essa relação quase funcional a permite supor ser seu objeto desejo. é na posição de objeto, a criança é o objeto da mãe, que a criança se coloca como suposto complementar que falta a mãe. Então, esse bebê, vamos traduzir Lacan, passo a passo, esse bebê, essa criança, bebê não, essa criança, ela se vê como uma pessoa, um sujeito importante porque complementa a falta da mãe, essa necessidade de se sentir completa. Perfeito? Ao querer constituir-se como falo materno, nesse primeiro momento, a criança se coloca como um único objeto desejo da mãe, assujeitando o seu desejo ao dela. O que a criança busca é se fazer desejo de desejo, é poder satisfazer o desejo da mãe. Quer dizer, to be or not to be, o objetivo de desejo da mãe. Então, nesse primeiro momento daqui, o papel principal da criança no complexo de Édipo é satisfazer o desejo da mãe. Por quê? Desse jeito, ela também está sendo satisfeita. Quando a criança consegue preencher esse vazio, digamos assim, do ponto de vista lacaniano ou não lacaniano, tem N interpretações com relação a essa palavra vazio, falta, satisfação, falo, N interpretações, eu dar a minha por acreditar que é a mais simples. Perfeito? A criança se sente mais segura. Por outro lado, prover as necessidades do filho não é o único desejo da mãe. Detrás dela, perfila toda a ordem simbólica da qual ela depende. Esse objeto, predominantemente de ordem simbólica, é o falo. Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu quero que você entenda essa progressão. O segundo tempo do Édipo parte justamente dessa dialetização de ser ou não ser o falo, introduzindo a dimensão paterna, o pai. Então, na segunda etapa, eu já tenho o pai, que vai intervir na relação mãe-criança, falo, sobre a forma de privação. Olha essa triangulação do primeiro momento. A triangulação do primeiro momento é mãe-criança e falo. O pai vai entrar a dimensão paterna, aliás, o pai não, a dimensão paterna vai entrar como forma de privação. Perfeito? Cuidado com a função paterna de um lado e o pai biologicamente falando. O pai é aquele que interdita, vamos entender como função paterna, interdita a satisfação do impulso da criança à medida que ela recebe, perdão, à medida que ela percebe que é para o pai que a mãe se dirige. A entrada do pai na relação intersubjetiva mãe-criança com quem tem o direito àquilo que diz respeito à mãe é vivida pela criança como uma frustração. Do outro lado, também a mãe se vê privada do falo suposto à criança identificada com o seu objeto desejo. Dessa forma, a criança é introduzida no registro de castração pela entrada em cena da dimensão paterna e passa a interrogar sobre ser ou não ser o falo. Primeiro momento, então, a criança preenche a mãe, perfeito, a relação, o mundo é só a mãe, a criança e essa relação fálica. É a visão psicanalítica, viu? Segundo momento, nós temos o pai entrando dentro dessa relação e quando ele entra nesse processo interditório, ou seja, de separar, de trazer uma lei externa, de mostrar para a criança que existe uma lei do outro, uma lei social e aqui nós já temos um primórdio do princípio da realidade, mostrando que a criança não pode satisfazer-se ou satisfazer outra pessoa imediatamente atendendo aos seus impulsos libidinais, aos seus impulsos inconscientes, aos impulsos do id, ela não pode fazer isso porque existe uma interdição. Só que aqui esse processo de elaboração dessa interdição ainda não está suficiente e é por isso que nós vamos entrar agora no terceiro tempo do complexo de Édipo, ok? Aliás, daqui a pouquinho, ainda tem mais um pouquinho de leitura sobre o segundo tempo. Com essa descoberta, a criança significa o desejo da mãe como submetido à lei do desejo do outro, o que implica que seu próprio desejo depende de um objeto que o outro é suposto ter ou não ter. Então, há um início dessa elaboração. Conforme Lacan, tem-se aí a chave da relação de Édipo e de seu caráter essencial, a relação da mãe com a palavra do pai e com aquilo que ele é suposto possuir, que a satisfaz e regula o desejo que ela tem de um objeto que não é mais a criança. Ela se remete ao desejo de um outro, reconhecendo a lei do pai como aquela que mediatiza o seu próprio desejo. Olha que visão que alguns diriam que é até um pouquinho machista, mas, enfim, nós vamos seguindo. O pai que priva é o que apresenta a lei. Vou grifar para tornar mais científico isso, mas, brincadeiras à parte, para deixar claro que nós estamos trabalhando com o processo de lei paterna. A criança, nessa perspectiva, tem acesso à simbolização da lei do pai, confrontada com a questão da castração na dialética do ter. A mediação que o pai introduz na relação com a mãe é o fato de que ela o reconhece como aquele que lhe dita a lei, o que permite à criança colocá-la no lugar de depositário do falo. Quando essa intrusão significativa coloca em dúvida seu desejo, a criança vai poder requestionar sua identificação imaginária do objeto fálico da mãe. A criança, então, ela fica na dúvida será que eu sou esse objeto fálico? Será que eu não sou? Cara, quando ela já tem essa visão, ela já percebe que existe uma realidade por aí. A incerteza psíquica forçada pela função paterna coloca em questão seu desejo e a permite confrontar-se com o registro da castração pela insistência paterna. A criança se dá conta de que não é o falo e de que também não o possui, assim como a sua mãe. Perfeito? É a visão lacaniana desse processo todo. Tá certo, tá errado, cara, é pra concurso, na moral. É no terceiro momento, tempo do declínio do complexo de édipo, que a criança irá dialetizar os outros dois. Então, é o último momento onde há uma elaboração mais forte. Ameaçada em seus investimentos libidinais, a criança descobre que também a mãe nutre um desejo em relação ao desejo do pai. A criança descobre que também a mãe nutre um desejo em relação ao desejo do pai. Lacan fala o seguinte, alguma coisa se destaca, o sujeito de sua identificação o ata, ao mesmo tempo a primeira aparição da lei sob a forma de fato de que nesse ponto a mãe é dependente, dependente de um objeto que não é mais simplesmente o objeto de seu desejo, mas um objeto que o outro tem ou não tem. A rivalidade fálica que gira em torno da mãe é que intervém e coloca o pai no lugar daquele que tem o falo e não como aquele que o é, que pode produzir para si algo que restaura a instância do falo como objeto desejado pela mãe e não mais apenas como objeto do qual o pai pode privá-la. Perceba, o pai ele vai ter nesse processo do complexo de Édipo, ele não vai ser o falo, assim como a criança se imaginava, ele vai ter o falo. A gente aceita porque é para concurso isso. Seguindo, ocorre um novo deslocamento do objeto fálico no qual a instância paterna deixa seu lugar no imaginário para adivir ao lugar de pai simbólico, lugar onde será investido como aquele que tem o falo. A criança na problemática fálica deixa de lado ser o falo para aceitar a problemática de ter o falo. A dialética do ser e ter põe em jogo as identificações. O menino se inscreverá na lógica identificatória a partir do momento em que renuncia a ser o falo e se engaja na dialética de ter, identificando-se com o pai que é suposto ter. A menina se identifica com a mãe deparando-se com a dialética do ter a partir do não ter. Com a mãe ela não tem mais sabe onde encontrá-lo. Um brevíssimo resumo antes de nós entrarmos na nosografia psicanalítica de acordo com o Pontales. Brevíssimo resumo. Se liga aí. Só para nós encerrarmos esse nosso primeiro vídeo. Primeiro momento identificações perversas falo materno oscilação dialética ser ou não ser o falo. No segundo momento nós temos o nome do pai inscrito Ah professor o nome do pai nós vamos falar daqui a pouco não é um filme calma tem um filme também que é muito bom mas o nome do pai é a inscrição desse princípio da realidade dentro da do simbolismo da própria criança perfeito função significante do pai há uma dívida simbólica terceiro momento dialética do ter introdução do processo da metáfora paterna e o recalque originário ok pessoal eu estou fazendo uma gigantesca e absurda simplificação ok eu vou terminar contando uma historinha bem rápida quando eu comecei a dar aula para concurso e hoje em dia eu sou o professor mais velho trabalhando com isso não pela idade em si mas enfim você deve ter entendido estou há mais de 10 anos praticamente trabalhando com concurso de psicologia fora o serviço público mas uma das primeiras experiências ruins que eu tive dando aula para concurso foi de um concurso da banca CESP faz muito tempo isso psicologia nova ainda não existia e a aluna falou ah estou muito desapontado com o professor porque parece que ele não entende psicanálise eu tenho mestrado tenho doutorado na área e tal enfim ela botou todo o currículo dela eu vi que ela estava extremamente frustrada mas meu papel como professor não é de curar frustrações alheias mas de passar a matéria como se fosse um supermercado eu uso essa metáfora Lacan poderia usar isso também pega o que você acha que é útil o que você não acha útil você descarta e constrói a sua própria versão de boa você não precisa ficar pisando no professor para dizer que você sabe mais que foi o que ela fez então foi um textão gigantesco e tal de uma pessoa que sabia muito de psicanálise lembra a história dos círculos que eu falei para vocês agora há pouco não adianta você esquecer desse centro daqui e ir ao universo além adiante e além não adianta fazer isso passou ela passou não passou nem vergonha porque não conseguiu entrar nem na lista dos excedentes professor o senhor está vingado você vai trabalhar isso na terapia não, não o que eu estou dizendo é justamente isso eu tenho plena convicção que o que eu vou trabalhar aqui nesses próximos três vídeos que você vai assistir são conceitos rasos conceitos que poderiam ser aprofundados em N situações e eu não vou fazer isso eu quero que você entenda a lógica do raciocínio nessa primeira aula conforme prometido é uma introdução geral do contexto freudiano você já entendeu a questão do complexo de édipo você já entendeu que isso tem uma evolução histórica na obra freudiana para que no próximo vídeo você possa ter uma experiência cada vez melhor e é por isso que você está aqui no Psicologia Nova para ter uma experiência de aprendizado não esqueça jamais isso esse é o nosso papel ok? te vejo no próximo vídeo então já deixa o seu like curte nos siga sempre nas redes sociais porque nós precisamos de alunos bons para manter a dianteira nos concursos na área da psicologia um abraço tchau tchau